Crash Bandicoot é uma franquia de sucesso que estreou no mundo dos games no ano de 1996 no consagradíssimo PlayStation 1. Ela que reúne uma lista imensa de heróis e vilões que foram surgindo no decorrer dos jogos. E nesse vídeo nós iremos conhecer a trajetória da personagem Tauna Bandicoot, que estreou justamente no primeiro jogo da franquia, lá em 1996, sendo a namorada do protagonista Crash. Meu nome é Stark e convido vocês a conferirem comigo a evolução da personagem Tauna Bandicoot nos jogos do Crash. Tauna foi introduzida no primeiro jogo da franquia, sendo ela raptada pelos doutores malignos Dr. New Cortex e Dr. Nitrosbril. Uma das principais motivações do nosso herói Crash ir atrás desses dois cientistas para resgatar a sua amada. Ela aparece na introdução do game, nas fases bônus e também no final do jogo, tanto o verdadeiro como o alternativo. Tauna retorna à franquia em forma de easter egg em 1998 no Crash Bandicoot 3 Warpage. Justamente na cena inicial do game, quando os protagonistas estão reunidos em casa, durante alguns instantes dá pra ver uma foto da personagem em um retrato, revelando talvez que apesar da sua ausência no jogo, o nosso querido Crash ainda sente alguma coisa por ela. Em 2001, com a franquia estreando na era de ouro do Playstation 2, nós tivemos Crash The Wrath of Cortex. E lembra que eu tinha comentado com vocês em um outro vídeo que esse jogo se assemelha muito ao Crash Warpage? Pois acreditem, se quiser, também na cena inicial do jogo, lá na casa dos nossos heróis, podemos visualizar o retrato da Tauna Bandicoot. Acho que é uma outra foto, agora a resolução tá um pouquinho mais bonita, afinal é Play 2, né? Mas eles decidiram manter esse easter egg, o que eu achei bem bacana. No ano de 2004, nós tivemos o lançamento de Crash to Insanity para Playstation 2 e Xbox Clássico. E apesar de muita gente não se lembrar, existe uma pequena referência também à Tauna nesse jogo. Na fase em que Crash e Cortex descem um desfiladeiro de neve, rolando sem parar e batendo em tudo e em todos, em determinada parte da fase tem uma cutscene que mostra ali uma personagem que claramente é uma referência à Tauna. Dêem uma olhadinha. E apesar da Tauna ter ficado sumido por um bom tempo e ter aparecido apenas em pequenas referências, no ano de 2006, em Crash e Boom Bang, nós tivemos o retorno da personagem aos holofotes dessa vez, e na verdade, pela primeira vez na franquia, como uma personagem jogável. Pois é, em Crash e Boom Bang dá pra você jogar com a Tauna. E eu acho isso sensacional, apesar desse jogo ser bem fuleiro, né galera? Mas bora pro próximo. Crash Mind Over Mutant, lançado em 2008 para Playstation 2, Nintendo Wii, Xbox 360 e PSP, também contou com uma pequena referência à Tauna no quarto do Crash, logo no início do jogo já dá pra visualizar um pôster com a foto dela. Dêem uma conferidinha aí. Em 2017, nós tivemos o lançamento de Crash Bandicoot NCN Trilogy. O tão aguardado remake da trilogia original finalmente estava dando as caras, lançado para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E, obviamente, nós tivemos aí o retorno da personagem, tanto no primeiro jogo, nas cutscenes, nas fases bônus também, e também o mesmo easter egg retornou na cutscene em Crash Bandicoot 3. E, em 2019, tivemos o lançamento de Crash Team Racing Nitro Fuelage, o remake do clássico Crash Team Racing, lançado para Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. É um game divertidíssimo, que reúne praticamente todos os personagens da franquia. E eu costumo dizer que se o personagem não aparece no Nitro Fuelage, é porque a popularidade dele realmente é péssima. Porque esse jogo tem tudo que vocês possam imaginar. Até caixa nesse jogo tem como personagem jogável. E com a Tauna não é diferente, sendo esse o segundo jogo da franquia, onde ela se torna uma personagem jogável. E, claro, contando também com diversas skins, diversos visuais alternativos que eu vou deixar rodar aí para vocês verem um por um. E aproveita para deixar nos comentários qual desses trajes é o seu favorito. O meu continua sendo o clássico, mas quero saber a opinião de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para fecharmos com chave de ouro Crash Bandicoot 4 It's About Time, lançado em 2020 para PC, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e também Xbox Series S e X. Nós tivemos um retorno da personagem com um outro visual. Na verdade, pelo enredo do jogo, a história, nós compreendemos que é uma Tauna de outro universo, até por isso toda aquela mudança. Mas ela vem com tudo como personagem jogável mais uma vez. E eu acredito que no Crash Bandicoot 5 ela deve retornar também. Mas e aí, galera? Fala para mim nos comentários qual é a aparição favorita de vocês da Tauna nos jogos. E deixa também nos comentários se alguma dessas aparições você desconhecia, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de avaliar com o like e também deixar o seu comentário. Tamo junto sempre. Se cuidem. Grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! Sim, você pode dizer isso. O que, nós morámos ou algo?